E aí meu amigo, tudo bem? Olha só, tô querendo vender pra você esse aparelho celular, marca Samsung, tô vendendo agora. É, olha só, não sei se você tá querendo comprar agora um aparelho celular, mas vendedores que querem vender pra você um produto, eles têm um tipo de abordagem, não necessariamente essa que eu acabei de falar pra você. Só que e vender todos os serviços que esse produto gera? Esse é um grande desafio, há uma grande diferença entre vender produtos e vender serviços. Você que é corretor de imóveis, muitas vezes, você que vende aparelho celular, você que vende planos de convênio médico, você que vende também planos de TV a cabo, esse vídeo é perfeito, como vender serviços. Bora? Alô, já quer saber? Uau! Salve, salve meu amigo empresário, gestor e vendedor, aqui a TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil. O único com quase 2 mil vídeos gratuitos pra você treinar e motivar todo santo dia, toda a sua equipe. Olha só, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça aí de você ir, se você seguir o nosso canal, e também de apertar aí, ó, escuta aí o sininho, pra você todo santo dia ser notificado, antes de tudo o mundo dos novos vídeos. E pra você do Instagram, palestranteandreortizum, dá uma seguidinha ali também, que vão ter outras dicas e outros drops de vendas e motivação. Vender produto é uma coisa, agora vender serviço é diferente. Anote uma coisa, quem vende serviço, vende experiências. Você vendedor de serviço, você não vende produto. Por que, André? Porque produto eu esqueço. Experiência é guardada, sabe aonde? Tá vendo aí no cérebro? Olha a flechinha no cérebro ali, dentro do hipocampo. É, como eu fiz o meu doutorado na Florida Christian University em Neuromarket, eu me sinto à vontade de falar pra você que o hipocampo é como se fosse um grande, é, um grande guarda-roupa de livros. Imagina, cada livro é uma experiência, é uma memória que você guardou lá. E você que vende serviço, você deve fazer isso, com que o seu cliente registre uma nova experiência. Vender serviço é vender o invisível. Uma segunda dica é o seguinte, quando você vai vender serviço, você tem que entender que existem duas coisas no cérebro do seu cliente. Olha aí ó, percepção e expectativa. O que é percepção? Percepção, ela começa pessoal e depois ela vira algo coletivo. Então se você achou algo legal, você espalha pra uma quantidade gigante de pessoas. Então uma percepção que começou com você e você passou pra todo mundo. Mesma coisa no negativo, se você não gostou de algo, você faz um post também não gostando e passando pra todos. E todos, se também não gostaram, vão fazer uma bola de neve. Capitou? Então, olha só, sabendo de percepção e expectativa, o que é expectativa? Expectativa é o que o seu cliente espera de você. Então, você vendedor de serviço deve entender o seguinte, quando a percepção do cliente for menor que a expectativa, menor, ou seja, o que ele percebeu não era aquilo que ele esperava, tá vendo a carinha feia aí? Ele é um cliente desencantado. Quando a percepção for igual à expectativa, olha a carinha aí, sem sorrir e sem chorar. É uma carinha apática, ele ficou satisfeito, mas de maneira apática. Agora, quando você teve uma percepção superior às expectativas, olha a salva de palmas aí, olha a galera feliz aí, você superou as expectativas do seu cliente. É exatamente aí aonde moram. Tá vendo essas empresas? Walt Disney, Circo do Soleil, Starbucks. A Starbucks não é uma cafeteria, ela vende muito mais do que simples café, é uma experiência. Capitou? Supere as expectativas do seu cliente. É, uma outra ideia pra você vender mais serviços é o seguinte, use e abuse do verbo imaginar. Crie cenários. Vamos pensar que eu sou um corretor de imóveis. Eu acabei de apresentar pra vocês exatamente essa recepção, o lavabo, eu apresentei pra vocês toda a entrada aqui da casa. E agora, por favor, eu quero vos convidar a Suite Master, ele abre, o corretor de imóveis, ele abre a porta, olha essa cama king size, olha aqui esse banheiro, chuveiro duplo, olha porcelanato, 1,90 por 1,90, olha lá a hidromassagem, também a pia de mármore Carrara, cara, mas não parou por aí, tchan, 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 tchan. Olha esta vista. Ele abre, assim como você tá vendo aí, sendo aberta esta janela, com esta praia. É, você tá vendo essa, meu Deus, que vontade de estar ali agora. Aí o corretor chega e fala, imaginem vocês, todo dia, no final do dia, vendo este sol, estas gaivotas, e este mar, ele na verdade, ele não tá vendendo aquela casa, aquele apartamento decorado, ele tá vendendo, agora vem comigo, cenários, captou? Ele vendeu não a casa, ele vendeu um imagine, use e abuse do imagine, vendedor bom não vende produto, ele vende uma história em volta do produto. Por isso que você vê numa mesma equipe, um cara campeão de vendas, porque esse cara é campeão de história, ele cria o imaginar. Uma outra dica interessante, é essa aqui, preço, qualidade, e produto, ou seja, o PQP, não é mais diferencial competitivo, senão o cliente te manda sim pra PQP. É, preço, qualidade e produto, é obrigação sine qua non, pra empresa trabalhar. É obrigação, é padrão pra empresa trabalhar. A grande coisa hoje, pra você entender, é que serviço, quando você cria o seu serviço diferenciado, até o seu concorrente copiar, já é tarde, você já tá na pole position. Agora preço, qualidade e produto, dá pra ele copiar na mesma velocidade. Captou? Não foque seus negócios só no produto. André, mas no meu segmento, isso aí tudo que você falou é blá blá blá, porque eu dependo de preço. Entendi, se o seu segmento é comoditizado, você vende comodity, é preço. Mas mesmo assim, eu repito, dependendo do seu relacionamento com o seu comprador, ele prefere se relacionar com você, porque você presta um serviço diferenciado. Legal? Penúltima dica, use e abuse de sentimentos, dos seus clientes, que já experimentaram aquilo que você vende. O que são esses sentimentos? Tá aqui, vídeos, depoimentos. Nada vende mais, do que o seu cliente falando de você. Pra você vender um serviço, você deve encontrar hoje arquitetos aí na sua cidade. Tem um arquiteto recém-formado, que cobra 2 a 5 mil reais um projeto. E tem aquele cara já consolidado, que vende aí, tá vendo essa casa bonita? Que ele construiu, esse arquiteto que construiu, com a planta que ele construiu, que ele desenhou pra você, só que o projeto que ele cobrou, é de 50 a 100 mil reais. A mesma coisa com um advogado, com um médico, com um palestrante, com um consultor, todos os profissionais liberais hoje, eles vendem serviços, e você tem que se posicionar. Se você quer vender acima, na média, ou abaixo do mercado. E a última dica, pra você vender muito mais serviços é, ofereça bônus e pós-vendas. Ofereça bônus, na verdade, pós-vendas, e pré-venda. Na verdade, esse trinômio que eu quero que você ofereça, pra você ser lembrado. O que é pré-venda? Pré-venda, também chamado Z-Molt. Zero Moment of Truth. Momento zero da verdade. Se você hoje entrar no Airbnb, ou no Uber, ou você entrar mesmo no, reclame aqui, tá vendo aí? Você vai encontrar uma pré-venda. O que é a pré-venda? É a venda que acontece antes da venda. Você muitas vezes deixa de ir numa corrida, com aquele motorista de Uber, porque você entrou no Z-Molt dele, e falou, Jesus, esse cara tem avaliação baixa, olha o outro falando que ele é grosso. Capitou? Serviço, cara. Então a grande sacada, é você também entender, que os clientes se falam pelo meio virtual. Isso é pré-venda. Então tenha um planejamento de pré-venda. E o que é o pós-venda? O mais difícil você já fez. Se você já vendeu, então agora fidelize, contate, convide para uma nova coleção, um novo produto, um coquetel. Capitou? E o que é o bônus, que você falou André? Bônus é um brinde, é um algo a mais. Capitou? Então se você vendeu, por exemplo, eu vendo cursos, se o cara comprou um curso digital meu, ele ganha como um bônus, uma palestra adicional, que não estava no curso. Ou você que vende detergente, o cara está comprando 200ml, dá 20ml a mais de bônus. Não sei, o bônus quem vai dar é você. Quem mais conhece esse algo a mais do seu ramo, é você. Legal? Então eu espero que você tenha gostado dessas, dessas dicas para você vender mais serviço. Se você teve paciência de estar comigo até agora, muito obrigado. Dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe. Lembre-se que eu posso estar aí também desenvolvendo a palestra, na sua convenção de vendas, como também eu posso te receber no meu próximo curso presencial. Está vendo aqui? André Ortiz.com.br barra convites. André, eu não vou ter tempo para ir até lá. Te convido também, então, conhecer a biblioteca chamada Oficina do Sucesso. Kit Oficina do Sucesso. Se você entrar agora aí, está vendo? Shop do Vendedor.com.br, até me emocionei aqui, você vai encontrar mais de 30 DVDs, livros, pendrives, materiais, sobre vendas, liderança, atendimento ao cliente, motivação e muito mais. Está apagado, está apagado, fica tranquilo, o mundo está esperando o seu brilho. Bora! Bora brilhar!